Olá, entre os dias 21 e 25 de outubro, a Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp em Bauru sediará a Semana da Comunicação 2013. A SECOM reunirá estudantes, professores e profissionais da área para discutir as transformações no mercado de trabalho, a formação do profissional e o papel social. O prazo para a submissão de resumos vai até o dia 7 de junho. As taxas de inscrição e mais informações sobre o evento estão no site www.semacom.wix.com. Continue ligado na nossa programação.